VIT DANCE Ombri, ombri, o soca, soca Rebola, rebola, ombri, ombri Rebola, rebola, ombri, ombri Soca, soca Rebola, rebola, ombri, ombri Soca, soca Como é que é geral? Faz a pose, olha o close, olha o flash Faz a pose, olha o close, olha o flash Essa mina tá louca, tu sabe de nada Descontrola Ombri, ombri, o soca, soca Rebola, rebola Soca, soca Rebola, rebola, ombri, ombri Soca, soca, soca Rebola, rebola, ombri, ombri Soca, soca, soca Tá, tá, atrevidinha Só na versão Faz a sua linha Ela tá fora do padrão Toca no paredão Ela se amarra É cada jogadão É só rajada Essa mina tá louca, tu sabe de nada Descontrola Ombri, ombri, o soca, soca Rebola, rebola Rebola, rebola, ombri, ombri, o soca, soca Rebola, rebola, ombri, o soca, soca Rebola, 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 ombri, o soca, soca Rebola, rebola, ombri, o soca, soca Rebola, rebola, ombri, o soca, soca Rebola, rebola, ombri, o soca, soca, soca Rebola, rebola, ombri, o soca, soca, soca Obrigado.